DJ Dezinho DJ Dezinho, não brabo de novo É no embalo da sacanagem, hoje nós te deixa tonta Ela puxa e pene toma, ela puxa e pene toma Toma, 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 toma Puxa e pene toma, 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 toma Puxa e pene toma, 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 toma Puxa e pene toma, essa menina ela não se aquieta Quando ela dá coisa ela perde a postura Vira avião na busada que só vive na loucura Ô, tá na jura, desce quicando com a bunda Ô, tá na jura, só vem mandando rajada de bunda Ô, tá na jura, desce quicando com a bunda Ô, tá na jura, só vem mandando rajada de bunda Toma, 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 toma Puxa e pene toma, 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 toma Puxa e pene toma, 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 toma Puxa e pene toma DJ Dezinho, DJ Dezinho, não brabo de novo É no embalo da sacanagem, hoje nós te deixa tonta Ela puxa e pene toma, ela puxa e pene toma Puxa e pene toma, 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 toma Puxa e pene toma, 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 toma Puxa e pene toma, 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 toma Puxa e pene toma Essa menina ela não se aquieta Quando ela dá coisa ela perde a postura Vira avião na busada que só vive na loucura Ô, tá na jura, desce quicando com a bunda Ô, tá na jura, só vem mandando rajada de bunda Ô, tá na jura, desce quicando com a bunda Ô, tá na jura, só vem mandando rajada de bunda Outro 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 Obrigado.